Oi amores, tudo bem? Acabei de finalizar o cabelo aqui, ó Ficou com os cachos bem bonitos, hoje eu vou mostrar o que eu fiz, tá? Primeiro eu quero lembrar que eu estou utilizando as extensões do site Raze Stibon Me Que vem, deixa eu mostrar aqui, vem nessas caixinhas tradicionais que são super lindas, ó Tem toda essa belezinha aqui, e aqui tem muitos apliques, eu recebi quatro extensões, tá? E elas vêm nessas embalagens aqui, tá bom? Quem me acompanha mais de tempo sabe que meu mega hair de fita adesiva é do site Raze Stibon Me Pra quem quiser adquirir, a Black Friday vai até hoje, dia 29, tá bom? Então se você quiser comprar secador, chapinha, babyliss, todo tipo de aparelho, cabelos 100% humanos Igual esse meu aqui, eles não trabalham com cabelos sintéticos, trabalham com full lase, mais full lases com cabelos 100% naturais Todos os cabelos deles são naturais, aí tem aplique, tic tac, tem aplique também de fita adesiva Que é o que eu uso hoje, eu já mostrei como eu fiz a colocação desse cabelo sozinha, tá? Super longo o meu cabelo, gente, tá? E eu acabei de fazer a finalização Aqui em casa hoje foi dia de hidratação e eu utilizei essa máscara Pérola Longe do Caviar Que é uma máscara maravilhosa Tem resenha no canal, eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês Gente, eu achei tão lindas essas ondulações Esse resultado de cabelo liso, nesse detalhe aqui, ó, super liso Eu fiz com este aparelho aqui, tá quente ainda É o Complete Cooler 81, que é esse aqui Ele tem essa haste Eu fiz os cachos com ele, deu esse resultado Então hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essas ondulações com esse Babyliss aqui Já vou mostrar o resultado agora e mostro o passo a passo agora Ó, ficou assim, eu penteei agora há pouco Lembrando que o meu cabelo ao natural, ele tá nesse tamanho, é esse aqui, ó Ele reto, ele tá nesse tamanho aqui, o aplique tá aqui, tá? Então meu cabelo não tá tão curto não Aqui, ó, ó O que vocês acham? Tá bonito? Se inscreva aqui no canal, tá? É só clicar em inscrever-se aqui embaixo E já ativa o sininho, clicando no sininho que fica ao lado do nome inscrever-se, tá bom? Vem cá, vamos conferir o vídeo do passo a passo que eu fiz com o Babyliss Vamos nessa Bom, gente, então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Quem quiser conferir o vídeo que eu fiz sobre esse cabelo Como que eu coloquei sozinha, tá? Ele é o Mega de fita adesiva, tá bom? Fita de queratina E eu fiz uma franja aqui mais curtinha Então eu ainda tô decidindo como utilizar Tô testando jeitos novos, tá? Então ainda não tá certo o jeito que eu vou usar Não estranhe tanto Eu sei que vai estar um pouco estranho Porque eu tava com essa parte do cabelo muito comprida Eu tava nesse tamanho aqui há muito tempo E, gente, dá um trabalho muito grande aquele cabelo compridão, sabe? Já grande atrás e comprido na frente dá muito trabalho Então é muito complicado Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo Agora eu acabei de finalizar a aplicação fazendo os cachos Agora eu vou utilizar esse olhinho aqui Que é o olhinho Ó, ele tem a tampinha, tá vendo? Ele é em spray Deixa eu mostrar pra vocês, ó Ó Tá vendo? Ele é um olhinho Super leve Gente, ele é óleo de coco mesmo, tá? Então, cuidado pra não usar muito Vocês conseguem comprar lá no site Existe Bumi E, gente, esse óleo de coco é maravilhoso Pra você usar depois que você faz as ondas Porque ele deixa, assim, o cabelo natural Deixa, assim, tira aquele frizz Que, porventura, se tiver ficado algum frizz Ele tira E dá uma aparência tão bonita pro cacho, ó Deixa, assim, uma aparência natural Agora eu vou passar do lado de cá Pega mais dois potes Eu sempre passo muito de leve Eu nunca tato a mão, não Eu fico com medo de pesar, tá? Ó, mas é isso Ele dá um brilho muito bonito pro cabelo, tá? Essa extensão é super fácil de usar Gente, ela não deixa A incomodar nada Ela não incomoda Ó, acabei de passar o olhinho, ó Olha como o cabelo fica tratado Então é isso Obrigada por ter assistido até o final Se inscreva no canal Deixa o joinha no vídeo pra mim Beijo grande E acompanhe todas as playlists Que tem aqui no canal Então, acessem aí no canal Explorem bastante, tá bom? Fiquem com Deus Tchau, tchau E até o próximo vídeo